Deita, 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 deita. No dia de ontem, segunda-feira, 18 de março, a Polícia Civil do Tocantins, por meio da 1ª Divisão Especializada de Repressão Anarcóstico, a DENARC de Palmas, prendeu em flagrante três homens investigados por tráfico de drogas na região sul de Palmas. Em uma residência localizada no setor Jardim Taquari, a Polícia Civil prendeu um homem de 25 anos, ele foi autuado por tráfico e com ele foi apreendido grande quantidade de cocaína, maconha e balança de precisão. No Jardim Aurene Triggs, os agentes da 1ª DENARC fizeram o flagrante de um homem de 21 anos e um de 36 anos por tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Com eles, foram apreendidos poções de cocaína, anotações sobre o tráfico, dinheiro em espécie e duas armas de fogo. De acordo com o delegado da 1ª DENARC de Palmas, Alexandre Pereira, os alvos já eram monitorados pela Polícia Civil. A DENARC, na manhã de hoje, foi fazer monitoramento de rotina para tentar verificar a verossimilhança de algumas informações sobre tráfico de drogas ou o que estava sendo praticado. Tanto numa residência que fica praticamente ao lado de uma escola municipal, no setor Aurene Triggs, bem como uma outra equipe se deslocou com o endereço localizado no setor Tacuari. Todos esses endereços, como eu disse, eles já vinham sendo alvo de monitoramento, uma vez que foram objeto de denúncia anônima. Tanto nos dois endereços foi identificado na manhã de hoje uma movimentação suspeita e bem típica de tráfico de drogas. Inclusive, em uma das residências foi abordado um indivíduo que havia acabado de adquirir uma porção de entorpecente no local. Então, diante da confirmação do cenário de tráfico, as nossas equipes realizaram o adentramento no local e realizaram a prisão em flagrante de três indivíduos. Dois em um endereço e um no outro. No primeiro endereço, no Aurene Triggs, foi localizado duas armas de fogo, uma pistola calibre 380, um revólver 38, bem como dinheiro em espécie, anotação referente ao tráfico de drogas e uma pequena porção de cocaína que foi localizada por um usuário. Já no outro imóvel, no setor Tacuari, foi localizada uma farta quantidade de drogas, maconha já fracionada, material para indolação e aproximadamente um quino de cocaína. Será lavrado o auto de prisão em flagrante em face dos três indivíduos. Dois deles serão atuados por tráfico de drogas, associação pelo tráfico e o porte ilegal de armas de fogo de uso permitido, enquanto que o outro indivíduo vai ser atuado por tráfico de drogas. Os três serão encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição do Poder Judiciário. Estou informado se a gente tem participação de alguma atividade criminosa no âmbito de organização de associações? As denúncias davam conta de que esses indivíduos são vinculados a uma facção criminosa de atuação em âmbito nacional. Inclusive um deles seria uma espécie de liderança, o que estava portando a pistola. Após os procedimentos policiais, os três foram encaminhados para a Unidade Penal Regional de Palmas, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto